A presidenta Dilma Rousseff afirma que é preciso garantir o fim da impunidade e defende o respeito à dignidade da pessoa humana. Onde ocorrerem mal feitos, onde o crime organizado atuar, nós iremos combater. Tenho o dever de afirmar que farei tudo o que estiver ao meu alcance para coibir abusos, excessos e afrontas à dignidade de qualquer cidadão que venha a ser investigado. Sancionada a lei que estabelece prioridades e normas de gastos para o próximo ano. E você vai ver também. Mais de 350 unidades de ensino investem mais de um bilhão de reais na expansão da educação profissional. A gente tem que batalhar para que isso possa crescer mais e se fortalecer mais e ser mais valorizado. 60 municípios sorteados hoje vão ter as contas fiscalizadas pela Controladoria Geral da União. Esse é o sorteio de número 34 e só ficaram fora dele capitais e municípios que tiveram as contas fiscalizadas no ano passado pela Controladoria Geral da União. Começa amanhã a quarta edição da Marcha das Margaridas. Caravanas com mulheres de todo o país começam a chegar em Brasília para a quarta Marcha das Margaridas. Durante dois dias o evento vai discutir fortalecimento de políticas públicas, o fim da violência no campo e a igualdade de gênero. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. 60 municípios brasileiros sorteados hoje vão ter as contas fiscalizadas pela Controladoria Geral da União. A medida faz parte do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, criado há sete anos. Além de analisarem os documentos, os fiscais também visitam obras, escolas, postos de saúde e colhem denúncias da população. Para ter certeza de que os recursos do governo federal destinados aos estados e municípios brasileiros para educação, saúde e ao desenvolvimento social estão mesmo sendo aplicados de forma correta, a Controladoria Geral da União passou a fazer sorteios de municípios para serem fiscalizados. Neste primeiro sorteio do ano, foram escolhidos 60 municípios com até 50 mil habitantes. Este é o sorteio de número 34 e só ficaram fora dele capitais e municípios que tiveram as contas fiscalizadas no ano passado pela Controladoria Geral da União. O Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, criado em 2006 para regular a aplicação dos recursos públicos, já fiscalizou mais de 1.800 municípios. O trabalho compreende não só em analisar papéis, mas também visitar escolas, postos de saúde e ouvir a população local e ainda averiguar denúncias. Se ficar comprovado o desvio do dinheiro, o valor é calculado, um processo é aberto e encaminhado ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União, que repassa as ações ao Judiciário para recuperar o dinheiro desviado. A fiscalização do sorteio é uma das modalidades de trabalho nossa. Nós temos as fiscalizações sistemáticas de programas, que montam mais ou menos por ano 1 a 5 mil, tem as fiscalizações por denúncia e tudo isso é encaminhado aos gestores. Agora, nós encaminhamos anualmente ao Tribunal de Contas da União cerca de mais de mil tomadas de contas especial, e que soma sempre valores próximos de 1 bilhão de real. De acordo com a Controladoria Geral da União, as regiões com maior número de irregularidades são a do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A lista com 60 municípios sorteados nesta segunda-feira pode ser conferida na página da CGU. O próximo sorteio está marcado para outubro. E a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2012, com 32 vetos. A lei estabelece as diretrizes, prioridades de gastos, as normas e parâmetros que devem orientar a elaboração do projeto de lei do orçamento, que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Começam os preparativos para as conferências estaduais de assistência social. Sempre de olho nas conquistas de benefícios para os trabalhadores, os estados vão debater as perspectivas dos serviços sociais. Ao vivo, a repórter Angélica Coronel entrevista o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Boa noite, Angélica. Boa noite, Débora. Essa etapa é preparatória para a 8ª Conferência Nacional de Assistência Social, que acontece em dezembro aqui em Brasília. Presidente Carlos Ferrari, boa noite. Como é que está esse processo de preparação? Como é que estão sendo preparadas essas conferências estaduais? Boa noite, está a pleno vapor. Os municípios já estão terminando suas conferências, elegendo delegado para as estaduais. É um processo que não é novo para os estados, nem para os municípios. Nós estamos na 8ª Conferência e cabe dizer que está sendo de grande sucesso, com forte participação popular. Então, os estados agora vão trabalhar aquelas propostas que foram construídas pelos municípios e também discutir o que deve ser construído, o que deve ser tratado em âmbito estadual, já que as conferências estaduais também consideram e devem tratar desse ente que compõe o Pacto Federativo. O tema desse ano da Conferência Nacional vai ser avançando na consolidação do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. O que ainda precisa avançar, presidente? Avançando na consolidação do SUAS, na perspectiva de valorizar os trabalhadores do sistema. E essa é a grande demanda dos debates, das conferências. Como que a gente consolida o Sistema Único, avançando na valorização dos trabalhadores, assegurando maiores direitos, fazendo com que seja implementada a norma operacional básica de recursos humanos, enfim, com que esses trabalhadores sejam reconhecidos como a principal tecnologia da política pública de assistência social. Como é que o cidadão comum pode participar desses debates? A grande forma do cidadão participar é buscando o seu conselho municipal, conversando com o delegado eleito no seu município, apresentando propostas, discutindo como ele pode chegar até a estadual para acompanhar os debates, enfim, não só no que se refere à conferência estadual, mas a melhor forma de se participar na consolidação da política pública de assistência social é buscando o conselho municipal. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. Roberto Gurgel reassumiu hoje como Procurador-Geral da República. Durante a cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff defendeu o fim da impunidade no país, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana. A reportagem de Paulo La Salve. Roberto Gurgel já havia chefiado o Ministério Público Federal nos últimos dois anos, mas a Constituição não impõe limites ao exercício do cargo. Basta uma indicação da presidência da República e a aprovação do nome pelo Senado para um novo mandato, sempre de 24 meses. Num regime democrático, onde as instituições cumprem papéis diferentes, mas se equilibram em termos de importância, o Ministério Público é fundamental para o bom andamento da Justiça. Cabe ao Ministério Público oferecer diferentes tipos de denúncias ao Poder Judiciário, como crimes envolvendo a esfera pública, a iniciativa privada e mesmo o cidadão comum. É a partir dessas denúncias que a Justiça decide se vai julgar ou não um caso. O Ministério Público continuará a agir com independência e crescente interação com os órgãos de controle e demais instituições do Estado. Com firmeza e equilíbrio, com firmeza e sobriedade. A presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso do governo com a independência do Ministério Público. Também defendeu o combate à impunidade no país, sempre com respeito aos direitos individuais dos brasileiros. Onde ocorrerem mal feitos, onde o crime organizado atuar, nós iremos combater com firmeza, utilizando todos os instrumentos de investigação e punição de que o governo dispõe. E sempre contando com a atuação isenta do Ministério Público, com a eficiência da polícia e com o poder de decisão do Judiciário. Mas, ao mesmo tempo, tenho o dever de afirmar que farei tudo o que estiver ao meu alcance para coibir abusos, excessos e afrontas à dignidade de qualquer cidadão que venha a ser investigado. O ministro da Justiça afirmou nesta segunda-feira que a Polícia Federal tem agido com competência na Operação Voucher, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 9, para apurar o suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados a cursos de qualificação profissional e que é preciso combater os abusos cometidos em investigações. A Polícia Federal tem um papel importantíssimo e tem agido com muita competência nas suas ações. Agora, sempre que um agente público da Polícia Federal agir em desconformidade com a lei, o Ministério da Justiça irá apurar e punir. Não há, portanto, discussão. A Polícia Federal cumpre o seu papel. Quem sair fora daquilo que a lei e o Estado de Direito determinam, obviamente, será objeto de punição. E está suspensa por 45 dias a assinatura de novos convênios com o Instituto Brasileiro de Turismo. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. A portaria estabelece que as diretorias do órgão realizam um levantamento dos convênios pendentes com informação quinzenal das providências adotadas. As resoluções são uma resposta à Operação Voucher. O incentivo às micro e pequenas empresas foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff afirmou que a ideia é fortalecer o setor com ações como o Novo Super Simples e o Programa Empreendedor Individual. Agora, um número maior de empresas vai poder entrar no sistema simplificado e pagar menos impostos. Para entrar no Super Simples, a empresa tinha de ter um faturamento anual de até R$ 2,4 milhões. Com a nova lei, o limite de faturamento anual passou para até R$ 3,6 milhões. O objetivo do MEI é ampliar as oportunidades para todos os microempreendedores do Brasil e assim aumentar sua formalização, assegurando a eles acesso a crédito, previdência, uma aposentadoria e, sobretudo, cidadania. Nós atualizamos o programa e ampliamos o limite de renda dos microempreendedores individuais, para que eles também continuem crescendo. Aumentamos o limite para R$ 60 mil ano. Antes, era apenas R$ 36 mil ano. Vejam com isso milhares de microempreendedores, como manicures, cabeleireiros, vendedores ambulantes, doceiras, massagistas, bombeiros, eletricistas e outros poderão faturar mais e continuar com os benefícios do MEI. Mulheres de todo o país estão chegando à Brasília para participar da quarta edição da Marcha das Margaridas. Elas vivem no campo e na floresta e lutam para conquistar a visibilidade, reconhecimento social e político, além de cidadania. Ao vivo do local do evento, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Nós estamos aqui em frente aos balcões de credenciamento da Marcha das Margaridas, este que é considerado o maior movimento organizado de mulheres trabalhadoras rurais da América Latina. Bom, as delegações já estão a caminho. A previsão é que elas comecem a chegar de todo o país logo mais a partir das 10 horas da noite. Em julho passado, representantes da Marcha entregaram ao governo federal uma pauta com mais de 150 reivindicações. Uma das principais lutas é pela garantia por trabalho e renda e também por maior participação política. Eu converso agora sobre o assunto com a Andréa Butto, que é diretora de políticas para as mulheres rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Andréa. Bom, quais as principais ações do MDA para melhorar as políticas públicas para essas mulheres do campo? Boa noite. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, desde 2003, vem desenvolvendo um conjunto de políticas integradas que vão desde a garantia do acesso das mulheres à documentação civil, condição básica para acessar as políticas públicas do governo federal e do conjunto, dos distintos âmbitos do poder público, e seguem com a garantia do acesso igualitário à terra na reforma agrária, através da instituição da titulação conjunta da terra e da priorização das mulheres chefes de família, aquelas destinadas ao aumento da ocupação e da renda das mulheres, dindo desde assistência técnica, qualificando assistência técnica para que elas sejam tratadas de uma forma igualitária e para que, inclusive, as suas demandas sejam consideradas, e passando pelo Pronaf Mulher, uma política de crédito especial que estimula a geração de uma renda própria das mulheres, indo até a comercialização e, especialmente, no programa de compras públicas, e até um processo de integração regional com foco especial no Mercosul. Já estamos aí na quarta edição da marcha. Qual é a previsão do MDA para atender as reivindicações dessa edição, desse ano? A pauta da Marcha das Margaridas é ampla e é muito qualificada, e resulta de um diálogo extenso e permanente com o governo federal. Esse diálogo fez com que, ao longo dos anos, nós viessemos qualificando e ampliando as políticas para as mulheres rurais, que constam, inclusive, no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Essas ações, elas deverão ser qualificadas e ampliadas, seja no que diz respeito ao acesso à terra, incluindo ações, inclusive, do Programa Nacional de Crédito Fundiário, ampliando a nossa ação do Programa de Documentação para a região norte do país, e incluindo documentação jurídica, também, no âmbito das ações do Programa de Documentação da Trabalhadora Rural, e ampliando, qualificando os instrumentos e financiamento especial para as mulheres, através do Pronaf Mulher, além de medidas e promoção de ação afirmativa no Programa de Compras Públicas do Governo Federal, o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, muitas ações previstas a partir dessa mobilização. Sim, esperamos fazer isto e não apenas, digamos, anunciar, através da Presidenta da República, essas medidas, como dar continuidade a esse diálogo, que é um diálogo muito frutífero, durante os próximos quatro anos. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, e hoje, a movimentação aqui no Parque da Cidade foi grande, para deixar tudo pronto para receber a Marcha das Margaridas. A segunda-feira foi de muito trabalho no Parque da Cidade, em Brasília, para adaptar o local que vai receber pelo menos 70 mil mulheres na quarta edição da Marcha das Margaridas. Por todos os lados, o que se via era gente limpando, fazendo a segurança e decorando os ambientes. Correria um pouco grande ainda, terminando de organizar para receber as mulheres que devem estar chegando aí pela madrugada. Standes, alojamentos e banheiros compõem a infraestrutura que vai abrigar as mulheres que vivem no campo e a realização de painéis de debates, oficinas, atividades culturais e mostras da produção das trabalhadoras rurais. Em meio a pregos, tapumes e flores, estão as histórias de gente que luta pela igualdade de gênero, ampliação de políticas públicas no campo e respeito aos direitos. Comecei trabalhando com agricultores e agricultoras e percebendo que tudo no mundo, todos os espaços eram oferecidos aos homens e as mulheres pouco participavam. das reuniões, dos espaços de formação, né? E a partir dessa percepção a gente começou, então a gente tem que trazer as mulheres para o debate. A agricultura, para mim, é quase uma poesia, né? São elas que vêm selecionando as sementes, vêm cuidando da terra, vêm tratando. Então, nada mais justo que dar visibilidade ao trabalho delas, né? E força para a gente construir uma agricultura com direitos iguais. Meus pais sempre defendeu a agricultura familiar, sempre conviveu com o sindicato dos trabalhadores rurais. Então, ele era da direção do sindicato de Remígio. A partir daí eu comecei a me envolver, porque, na verdade, a agricultura familiar traz vida, traz solidariedade, né? Histórias de mulheres que se parecem com a de Margarida Maria Alves, que dá nome à marcha. A trabalhadora rural foi assassinada em 1983, na Paraíba, por sua atuação sindical. Hoje, Margarida é símbolo para toda mulher que luta contra a exploração, pelos direitos de trabalhadoras e trabalhadores do campo e pela reforma agrária. A Marcha das Margaridas já foi realizada nos anos de 2000, 2003 e 2007. Neste ano, o evento tem como tema desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Pensar em desenvolvimento para o país é preciso pensar num conjunto de políticas públicas que estejam voltadas ao campo e que garantam, nesse desenho do desenvolvimento, igualdade entre homens e mulheres, condições sociais iguais às que vivem as pessoas na cidade e, obviamente, nem todas as pessoas que vivem na cidade têm condição social igual, mas a ideia é que a gente possa elevar a nossa condição de vida. E durante a Marcha das Margaridas, o enfrentamento à violência contra a mulher vai ser um dos temas debatidos. Ao meu lado agora está a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, com quem eu converso agora. Boa noite, ministra. Dessa extensa pauta de reivindicações, quais as principais demandas para a secretaria? Bom, boa noite. A principal demanda para nós é relativa à prevenção e ao acompanhamento das mulheres que são vítimas de violência e que estão na área rural. As dificuldades dessas mulheres são muito maiores do que as dificuldades das mulheres que estão na zona urbana porque não há delegacias especializadas em enfrentamento à violência contra a mulher nas áreas rurais. As mulheres não têm facilidade de locomoção para ir registrarem sua queixa, apresentarem a sua denúncia e já havia, desde as marchas anteriores, um debate sobre a assistência móvel, o atendimento móvel. Portanto, se não temos lá uma delegacia, tem que ter todo um equipamento que possa circular nas áreas porque a densidade demográfica é baixa, sem muita concentração, as casas ficam distantes umas das outras. Então, isso exige esse tipo de equipamento. Essa é a principal demanda na área da violência, que nós já estamos construindo uma proposta que a presidenta Dilma, com certeza, irá anunciar ao final. E isso juntamente com a política de desenvolvimento e de autonomia para as mulheres. Então, vai voltar para nós também o debate do Pronaf Mulher, da capacitação dessas mulheres para a produção e para que a produção lhes dê não só uma renda que agrega a renda da família, mas uma renda que também é sua. Ministra, qual a importância desse diálogo aí, ao longo desses anos, com as trabalhadoras rurais, nessa grande mobilização? Isso é muito importante porque as mulheres rurais, elas têm dificuldades maiores do que, como eu já disse, as mulheres da zona urbana. O atendimento e as políticas públicas ficaram muito tempo sem chegar até elas e a demanda delas põe na pauta do país a agricultura familiar e o papel da mulher na agricultura familiar. E esse diálogo entre o governo e esse setor tão importante da sociedade expressa o que a nossa presidenta se comprometeu com o país e aquilo que foi seu discurso de posse, ou seja, políticas para as mulheres em todas as regiões do Brasil. Muito obrigada pela sua entrevista, ministra. Bom, e a previsão é que a presidenta Dilma Rousseff participe do encerramento da Marcha das Margaridas na quarta-feira. Voltamos ao estúdio. A expansão da rede pública é prioridade da educação profissional e tecnológica. Hoje são mais de 350 unidades e o Ministério da Educação está investindo mais de um bilhão de reais na expansão da educação profissional. Daniela Amorim faz graduação em dança no Instituto Federal de Educação de Brasília. O curso é o único do Distrito Federal e, segundo Daniela, fundamental em sua formação de professora de dança. Estou achando uma oportunidade excelente e que a gente tem que batalhar para que isso possa crescer mais e se fortalecer mais e ser mais valorizado. Além da graduação em dança, o Instituto Federal de Educação de Brasília oferece ainda cursos profissionalizantes de formação básica e técnica em cinco campos espalhados pelo Distrito Federal. Carla Moraes faz o curso de eventos, área que está em plena expansão, especialmente por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que vão ser realizadas no Brasil. É uma oportunidade única para que as pessoas possam estar habilitadas para fazer o melhor. E o UFB, com esse curso do técnico em eventos, ele realmente proporciona, capacita para que todos possam ter o melhor desempenho na área profissional. Hoje existem no país 354 instituições da Rede Federal de Educação Superior, Profissional e Tecnológica. Nesta terça-feira, o governo vai anunciar a expansão da rede. A ideia é atender a uma demanda cada vez maior do mercado de trabalho por profissionais qualificados. A professora Sandra Branchini aprova a ideia e diz que os cursos não só qualificam, mas mudam a vida dos estudantes. Tem pessoas que estavam há 10, 15 anos paradas fora de uma sala de aula. Eles vieram para dentro do Instituto com cursos gratuitos. Eles começam a fazer um intercâmbio não só com os professores, mas com os próprios alunos. E eles se motivam a continuar estudando. Então nós temos depoimentos, relatos já de alunos que vieram fazer um curso técnico, mas não pararam. O plano de expansão da Rede Federal de Educação Superior, Profissional e Tecnológica vai ser anunciado amanhã pela presidenta Dilma Rousseff em Brasília. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho